Música Avante palestrinos e palestrinas e torcedores de outros clubes, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano e eu sou Dani e nós somos do canal Sociedade Esportiva Pai e Filho principalmente torcedores do Corinthians e do Flamengo a gente vai fazer o react hoje dessa final, do primeiro jogo da final da Copa do Brasil mas antes de continuar esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ative o sininho para que você possa receber notificações de nossos novos vídeos vai deixando o like para você não esquecer depois e se vocês quiserem aqui, vou deixar aqui para vocês nos sigam lá no Instagram, no Pai e Filho, no Sociedade Esportiva Pai e Filho se vocês quiserem postar alguma coisa da gente que vocês acharam engraçado lá no Instagram a gente vai e depois reposta vocês e se vocês quiserem bater um papo com a gente lá no Instagram a gente vai ter o maior prazer de responder a vocês daqui a pouco a gente volta aí com esse react e acho que o jogo vai demorar né porque a torcida do Corinthians foi fazer como a torcida da Argentina faz lá o primeiro jogo lá no Itaquera e jogaram um monte de fita lá no gol né fora o sinalizador fora o sinalizador, isso aí vai amassar e uma outra coisa que a gente vai falar aqui é... o... cara... de coração o Corinthians é o nosso rival tradicional cara, mas eu estou aqui, não sei para quem torcer o David já falou que vai torcer o Flamengo né tem alguns amigos flamenguistas mas também entre Flamengo e Corinthians eu prefiro o Flamengo Corinthians nunca é... mas tipo assim o... o... o Corinthians é nosso rival tradicional mas o time do Flamengo se tornou um rival muito forte aí nas competições tantos nacionais e internacionais aqui é... do Palmeiras então, cara, eu... vamos ver tem como os dois perder? é, não tem como né mas... é... posso falar para você ficou o mesmo nível aí o Flamengo se tornou o mesmo nível aí de São Paulo e Corinthians para nós os problemas para mim não sei para o David mas... é... é... cara, não quero que o Corinthians ganhe também mas daqui a pouco a gente volta aí com esse act daqui a pouco estamos de volta vai começar o jogo aí vai ter... provavelmente vai ter um minuto de silêncio nem demorou muito achei que ia demorar mais também, filho entregou três minutinhos só antes de mais nada é... nós aqui do Sociedade Esportiva Pai e Filho queremos desejar a todas as crianças, né um dia das crianças não começa o jogo acho que não tem no Corinthians no Flamengo o que você falou para você? não faz ainda tem bastante fita aí não, você não atrapalha essas fitas aí? não olha o Flamengo já chegou falei para você que ele puxou o meio aí o Flamengo se escorregou escorregou na fita, falei? acho que tem que fazer o escanteio tem que fazer o escanteio lhe tem que fazer o escanteio? Não, tô pra fora? Olha, filha, eu escantei, filho Não Deixa eu ver Não foi nada, né? Segundo lance aí de ataque, né, filho, do Flamengo Bom chute, hein? Não, não é? Uhum, segura o jogo agora Desastre do Cássio Já tá dando uma cavadinha Sentiu a coxa, hein? Sentiu, sentiu a coxa, hein? Gabigol também Caraca Passou perto mesmo, hein? Ninguém encostou, né? Achou que ele não ia fazer nada, né? Só demorou pra ir na bola Eu mesmo achei que ele ia devolver a bola Eu mesmo achei Ninguém foi em cima, né? Ih, rapaz Ih, vacilo Nossa, que laço Caramba Caramba, mano Thiago Maia foi sensacional Foi mesmo, hein? Eu achei que ele ia... Eu achei que ele ia... Eu achei que ele ia passada a bola pelo... Pelo Santos Ninguém entendeu, né? Fim de primeiro tempo aqui Quer dizer Aqui não, né? Lá em São Paulo Lá em São Paulo Na arena Neuquímica Arena É... 0x0 É o primeiro jogo da final aí O que você achou, filho? O Flamengo, pra mim, teve as melhores chances do jogo, né? Mas... Assim, o jogo é bem truncado, né? Meio morno, né? É... Tipo, o Corinthians teve uma boa chance com o... 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 O Roberto Deu chute raspando a traves E... O Flamengo, com o Pedro Gabigol Duas vezes, né? Logo no comecinho, né, filho? Depois o jogo ficou morno A torcida um pouco... Um pouco... É... É... E aí começou a atacar mais Um milho aberto no lance Numa falha do Léo Pereira Ele quase faz um golaço Que ele dá uma finta no... No... E o Corinthians depois começou a cantar Exatamente, exatamente Aí o Corinthians começou a crescer E começou a dominar mais o jogo Mas o jogo, assim No contexto geral Logo no começo, que nem o Davi falou Do contra do Flamengo E depois o Corinthians se equilibrou Mas, tipo assim Eu achei meio morno Essa final aí Com um jogo tão grande Que é Flamengo No caso aqui Corinthians e Flamengo Então daqui a pouco a gente Voltei pra esse segundo tempo Que o Davi acho que vai fazer Um pouquinho Estamos de volta aí Pra esse jogão da final Vai começar o segundo tempo agora O Davizinho Deu uma saídinha aí Que ele vai jantar Pela quarta vez hoje E aí daqui a pouco ele volta aí Então vai começar o segundo tempo aí Nós estamos de volta Rola em jogo Pra vocês Que lindinho aqui no cantinho Termino O jogo do flecha aí, hein E aí Onde vindo o flecha aí E aí Ele bateu bem e aí 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 defesa cara do cássio a defesa do cá sim a defesa do caso caramba caramba que chutaça do david luís mano só pulou você na foto mesmo oi é fair olha só com a fé no mesmo que ele fezor do caso do gosto de novo cara первosa o caramba Escreveu outro corte Abriu o espaço, cola por dentro Entosta, vendo? Hum, sei não, hein, filho? Eles estão falando para fora para ver Não Bateu sim, filho Olha lá Ele correu Ele recolheu a mão Ele recolheu a mão, Gizão Será? Essa regra da mão É muito confusa Acabou Fim de jogo aqui Lá em São Paulo Na Arena Do Corinthians Primeiro jogo da final 0x0 No segundo tempo foi do mesmo jeito que foi o primeiro O Flamengo dominou Depois o Corinthians deu uma melhorada Mas, no final das contas Acho que o Flamengo foi melhor O chutaço na trave, né, filho do David Luiz As melhores chances foi do Foi do Foi do Flamengo O Flamengo O Flamengo para mim foi melhor Merecia Na minha opinião merecia ter ganhado Acabou tendo um apagão ali Não sei Acabou seu ali E até a gente falou que o Corinthians esqueceu de pagar a conta de luz do estádio Mas, enfim Algum problema ali na luz do estádio O jogo depois voltou E sem muitas emoções depois disso, né Fica tudo para a semana que vem lá no Maracanã Exatamente Vamos estar aqui no domingo Fazendo o jogo do Palmeiras em São Paulo Pelo Brasileirão E aí Quem sabe o Palmeiras pode abrir mais três pontos aí Muito obrigado por estar aqui conosco Até a próxima Valeu!